Na região de Socapó, é assim que fala mesmo, Socapó. O nome é esse, Lamoninha, não adianta olhar pra mim, não. O nome lá é assim, chamado assim. Na região de Socapó, que fica em Laginha, a chuva forte impediu por algumas horas a passagem de veículos. Olha, mas como caiu água ali na região de Laginha, gente? É a terceira que a gente tá mostrando aí. Nosso amigo Walter News, obrigado, viu, Walter, pelas imagens aí, querido. Aí, ó, ao gravar o vídeo, o morador mostra a possibilidade da enxurrada levar a ponte, ó. E pode levar mesmo. Segundo informações, a ponte não sofreu abalos devido à forte correnteza. É curioso que os meninos colocaram ponte entre aspas aqui, exceção implicante. Por quê? Não é uma ponte completamente, não, equipe. É uma ponte improvisada, né? Seria isso? É. Cadê a ponte? A ponte, a água tá por cima dela, viu? Você tá vendo lá, Mani? Aqui eu tô sem óculos. Hã? É, tá cheio d'água, mas eu tô querendo achar a ponte. Aquilo é uma cerca, né, não? Ah, já tá passando por cima da ponte aí, ó. Gente, gente, Laginha sofreu com água, hein? Meu Deus do céu. É, mas a gente é firme, a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima nesse caso. Sacode a lama, né? A enxurrada aí. Dá a volta por cima daqui a pouco. A gente se recupera, mas é muito prejuízo material também que tem, né? Nosso Deus!